O desdobramento dessa história foi ainda melhor, porque saiu, afastaram, a gente vai falar depois de Isabelle, que a Isabelle chegou, né, a turma do Deixa Disso, seguraram o Rodriguinho, segurou o Bin Laden também, o Rodriguinho, doido pra dar uma moca no Davi, aí separaram, aí perguntaram, que porra é calabreso? Né? Eu vou até ler aqui, vamos ver. Aí o Lucas, Rodriguinho e Vanessa estavam ali, daí alguém questionou, eu acho que foi a Vanessa, falou assim, ah, o que é calabreso? Aí o Lucas ia começar a explicar, não, é um negócio de internet, aí o Bin Laden interrompeu e falou, é porque nós somos gordos, é porque você é gordo, me chamavam de calabreso, e era um apelido de gordo, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Aí começou um bafafá, meu Deus do céu, meu Deus do céu, já teve aquela treta gigantesca durante a tarde por causa da Fernanda falando que a Alana tinha a perna mole. Eu acho que o Bin Laden se aproveitou disso. Eu acho que ele aproveitou a onda body positive, sei lá, todo mundo ali... Corpo rir. Corpo rir, essa discussão que tava rolando quente ali, e o Bin Laden é um mentiroso, né, um mentiroso profissional praticamente, um fofoqueiro de marca maior, não é verdade? Ele, ah, vou largar essa aqui e vamos ver o que que acontece. Aí o Lucas parou de explicar o que tava explicando e virou um calabreso lá dentro, virou um apelido gordofóbico. E aí, aí, meu Deus do céu, aí era um cometa passando e um monte de planta querendo agarrar a cauda desse cometa. Era todo mundo querendo saber quem ia militar mais contra o calabreso. Mas o que que é calabreso? Vão me perguntar. Ô, por favor, o que que é calabreso? Calabreso é a palavra mais buscada no Google hoje, desde que aconteceu essa festa, é disparado. Calabreso. Todo mundo quer saber o que que é calabreso. Calabreso é um... Pô, isso lá em Florianópolis a gente chamava de pedida. É uma pedida. O que que é isso? É uma provocação. É simplesmente um negócio que não quer dizer absolutamente nada, que tu fala pra tirar o prumo da pessoa, sabe? Aí, ô, calabreso. Aí, ô, Ludmilo. Daí tem esse cara aí, o Toninho Tornado, que é um ator muito popular de pegadinhas na internet, que ele se notabilizou justamente por usar esses nomes no masculino. Aí, ô, Fátimo Bernardos, ele interpela as pessoas na rua, chamando assim, calma, calabreso. Calma, Ludmilo. Calma, moçarelo. Sei lá o quê. É só isso. Aí, todo mundo foi questionar o glorioso Davi. No quarto fada. A Isabelle levou ele, né? A Isabelle, sempre muito preocupada, né? Levou o Davi pro quarto fada. Trancou o Davi no quarto, né? Trancou. A galera queria entrar, ela não deixava. Não deixava. Daí, uma hora, conseguiram entrar num momento de distração da pobre Isabelle. Aí, entrou essa galera aí, ó. Eu duvido vocês saberem o nome de todo mundo que tá aqui. O Davi, por exemplo, não sabia o nome de todo mundo que tá aqui. Mas, dentro, a mais vocal no primeiro momento foi a Lady Ellen. O Marcos tava indignadíssimo também. A Giovanna, a Raquel, todo mundo revoltado, querendo saber o quê que... Aí, a Vanessa, claro, né? A Vanessa que tá sempre, né? Falou Davi, falou da Vanessa. O que que era essa briga aí? Por que que você estava perturbando a ordem? Chegou a Yasmin depois também, sei lá o quê. Aí, foi muito engraçado. Assim, todo mundo querendo saber o que que era a calabresa. Todo mundo acusando ele de gordofobia, porque o Bin Laden tinha falado, tinha chamado, sei lá o quê, sei lá o quê. Você é gordofóbico, isso é um assunto muito sério. Chegou, vamos falar depois do Michel, que também chegou dando uma militada. Ah, e tal. Só que tem um problema. O Davi, além de ninguém acreditar no Davi, o Davi se explica muito mal. O Davi não conseguiu falar assim, cara, isso é um negócio que a turma fala pra se provocar. É um negócio, sabe? Ele poderia ter falado assim, é uma provocação entre pessoas, um cara da pegadinha, se ele conhece o cara da pegadinha, porque isso viralizou, isso furou a bolha da história do próprio Toninho Tornado. Ele falou que ele usa muito esse calabreso no baba, que é o futebol que ele faz com os amigos. E aí, no futebol, tem essas provocações, né? De, ah, sai daí o calabreso, calma calabreso e tal. E ele tá num jogo, ele fez essa conexão, vou provocar meus adversários aqui também, né? Aí, o calabreso, pronto. Só que ele não conseguiu explicar direito. E aí ficou o dito pelo não dito. E todo mundo em cima do Davi, debatendo essa causa importante aí, do calabreso, Bárbara Sarim. Qual a sua opinião sobre esse momento da noite? Foi muito engraçado. Chegou um momento que eu fiquei assim, meu Deus, é isso mesmo que eu tô vendo? Acho que eu só acredito que eu tô assistindo de fato. Porque é muito maluco, uma casa inteira interrogando o Davi ali. Num primeiro momento é engraçado, depois também tem um lado triste da história, de você pensar que outras pessoas são livres pra falar o que quiserem do Davi e não são questionadas, né? Vanessa Camargo já usou palavras muito fortes sobre ele, falou de narcisismo, falou de manipulação e tantas outras acusações ali. E ninguém nunca se preocupou. Aí ele fala calabreso que essas pessoas nem sabem o que significa e já atribuem um significado, né? Porque já esperam que sempre vai vir o pior do Davi. Então, assim, tem um lado cômico num primeiro momento, mas também quando a gente vai analisar toda essa situação, torna-se triste, né? E, assim, mostra também o quanto todos estão desesperados pra ter o enredo. Acho que mostra também um elenco covarde, um pouco urubu ali, que fica tentando pegar uma casquinha do enredo dos outros, né? Então, vem a Lady Ellen, que nem viu a discussão, muito revoltada, querendo saber o que é calabreso. O Marcos, depois a Giovanna, num tom muito arrogante ali, né? Interrogando o Davi. Foi péssimo! A Giovanna, acho que até vale a gente abrir aqui um parênteses pra Giovanna, porque ela ficou pressionando pra explicar o significado. Ela disse que o Davi só quer conversar com as pessoas na festa quando tá sóbrio, que é o contrário do que as pessoas costumam reclamar, né? Porra, tu só vem encher meu saco quando tá bêbado? Não, tu só vem encher meu saco quando tá sóbrio? Por que que não toma uma agentônica? Faltou isso. E porque ele espera os outros estarem bêbados pra entrar na mente e depois dizer que a pessoa se alterou. Ela falou, quando você entrou, você não era essa pessoa. O que está acontecendo? Aí o Davi falou, aconteceu que estão tentando, estão se voltando contra mim, e eu vou ficar parado sem me posicionar? Eu recebi nove votos. Aí a Giovanna falou que ele é manipulador, fofoqueiro. Aí o Davi falou, não, peraí, esqueci seu nome. Eu ia chamar de Fernanda. É Giovanna, é Giovanna. Cara, esse foi o momento, porque tem esse meme aqui fora, da galera falar que a Giovanna é a maior planta, de que ela é da produção, que ela não tem história nenhuma, e ela só aparece quando tá todo mundo em cima do Davi. As duas vezes, os dois highlights dela no programa foi aquela história lá, que ele queria guardar 20 reais de 100 pra não gastar tudo na night, e ela ficou indignada como se o dinheiro fosse dela. Foi ela que puxou também a idade da esposa do Davi, né? Aí teve toda essa história da idade e tal. E aí ontem ela ficou indignada com essa história do calabreso. A Giovanna, que assim, numa boa, a Giovanna, ela tem acesso à internet. Eu vi o Instagram dela, ela tem acesso à internet. Ela sabe o que é calabreso. O que mais me irrita é a hipocrisia da maioria dessa galera aí, que ouviu o negócio do calabreso e vou surfar essa onda, mas as pessoas sabem o que é calabreso. Eu tenho certeza que a Giovanna sabe. A Vanessa, a Vanessa Camargo, a Bárbara Saric, de coração. Eu sei que, porra, são bilionários, né? Mas são pré-adolescentes. São pré-adolescentes. Eles vão ter um amigo brasileiro pra saber o que é calabreso. A menos que eles morrem na rua. Mas olha, Chico... Eu tenho certeza absoluta, só concluindo, que, porra, a maioria das pessoas lá dentro daquela casa sabia e ficou rendendo essa pauta só pra render. Até depois, o Bin Laden deu um passo pra trás. O Bin Laden que tinha lançado essa, o Bin Laden deu um passo pra trás. A Yasmin, que tava indignada aí nesse quarto contra o Davi, ela, não, mas peraí, até onde eu sei é uma gíria, sei lá o quê. É um negócio só de pegadinha na internet e tal. Todo mundo sabia, mas daí fica sempre aquele negócio. Não, mas se veio do Davi, é uma coisa horrível. Se veio do Davi, deve ser algum tipo de coisa horrorosa. Porque o Davi é ruim demais e sei lá o quê. Porra, ele só meteu um calma calabreso pro Lucas, porra. Chamou o Lucas de... Olha a origem da história. O Davi chamou o Lucas de fofoqueiro e de calabreso. O resultado disso é essa foto. Faz sentido. O Brasil tem jeito. Nada faz sentido. O Brasil não tem jeito. O Brasil não tem jeito. Não, nada faz sentido. A única coisa que eu vou defender aqui é que alguns podem realmente não saber sobre o calabreso. Porque eu, que vivo na internet, trabalho com entretenimento, eu já tinha ouvido falar calabreso e tal, mas eu não consumo as pegadinhas. Então, eu não sabia o que era. Então, se alguém me chamasse de calabreso, eu não ia surtar dessa maneira, mas eu ia ficar na dúvida. Tipo, o que é? O que essa pessoa quis me dizer? Então, eu entendo que na casa eles podem não saber. Só que eu acho que isso até piora um pouco a situação. Porque se você não sabe o que é, como é que você atribui um significado? E ainda mais com uma pauta que é séria. Você traz essa questão da gordofobia. Quando o Bin Laden levanta isso, acaba que ele tá sendo gordofóbico, né? Quando ele levanta isso. Porque se não tava na cabeça de ninguém, como é que ele traz esse assunto? Então, é uma coisa que vem dele? É como um xingamento? Eu não conseguia entender realmente o que aconteceu com essa galera dessa festa. Mas foi maravilhoso. Todo mundo tentando render uma pauta. As plantas desesperadas. A Lady Ellen. A Giovanna, que a gente citou. O próprio Marcos. Mas quem chamou muito a atenção, e aí até eu acho que é um... É engraçado, mas também é curioso. Que é a postura do Michel. O Michel, toda vez que acontece alguma coisa com outra pessoa, que ele se sinta minimamente inserido, assim, como que eu posso entrar nesse negócio e discutir um pouco isso? Que eu acho que... Beleza. Só que, à tarde, com a história da perna mole, ele foi dar um feedback pra Fernanda, tentando transformar aquilo num negócio muito maior, muito mais profundo do que era. Tá no direito dele de tentar isso, de aproveitar essa pauta. Muita gente aqui fora faz a mesma coisa. E ele tá lá pra se expor desse jeito. E aí, à noite, ele faz a mesma coisa com essa história de ouvir falar, de achar que é, e por isso imputar o negócio no Davi. O Davi diz que não é, o Bin Laden diz que é, depois diz diz, porque tem um papo que o Bin Laden fala assim, não, não foi essas porra gordofóbica aí, não. Na real, não foi por causa de gordo. O Bin Laden retrocedeu. Ele falou assim, não, não foi. É um meme de internet. Daí ele falou, não, mas teve maldade. Ele não falou numa brincadeira. Ele falou de um jeito ofensivo, sim. E aí, então, ele fica preso a uma condição ali de que ele precisa se sentir ofendido pra ter alguma história no BBB. O Michel, ele tá ali em busca de ser ofendido de alguma maneira, de se encaixar em alguma história que ninguém tá nem aí pra ele. Ele passa batido, ninguém nem elogia, nem xinga ele em nenhum momento. Mas daí ele ouve alguma coisa, ele fala, não, peraí, é nessa onda que eu vou embarcar aqui. Que é um comportamento de muitas pessoas aqui fora também, né? De, pô, de como que se discute o BBB e tal, que eu acho que existe, é válido, é show. Mas o Michel, ele tá lá pra arranjar um sofrimento pra ele. Pra arranjar alguma coisa que ele possa dizer. Isso dói e eu preciso que você pare de fazer isso. Eu acho que é um pouco isso. Isso é uma estratégia, no final das contas. É que fica muito na cara pra gente que tá acompanhando do que é forçado, né? E que ele tá só em busca de um enredo. Ele não tá realmente inserido, né? A ofensa, que nem teria sido uma ofensa, não foi diretamente pra ele. E aí, às vezes, dá a impressão que ele é um pedacinho do Twitter na casa. Que ele lembra as pessoas que, ó, isso aí pode estar pegando mal lá fora. As pessoas podem estar militando lá fora. Porque se eu me sentir ofendido, outras pessoas podem se sentir. E aí bate o desespero, né? Então, tanto bateu um desespero ali na Fernanda, que ficou tentando se justificar, depois do que disse pra Alane e pro Michel, como ali o Davi não se desespera, porque eu acho que ele sabe até que o Calabres não é nada e tal, mas gera-se um incômodo com os outros da casa e faz com que as pessoas fiquem mais ainda em cima do Davi. Porque se o Michel sentiu isso, outras pessoas também podem estar sentindo, né? E o Davi, é engraçado que ele fala assim, eu tenho a consciência limpa, então pra mim tá tudo bem. E aí ele banca, e ele fica tranquilo. Se as pessoas tivessem feito essa cariação, põe na tela aí a cariação que fizeram ali, a CPI do Calabreso, comigo, que tem o dobro, o triplo da idade do Davi, eu não ia conseguir dançar uma música, até porque eu não danço música nenhuma, mas eu não ia conseguir, assim, olhar nos olhos do Xande. E ele ficou lá na frente, o cara, entendeu? Ficou lá dançando junto, assim, pá, amarradão, como se nada tivesse acontecido. O Davi tem uma mente de titânio, o cara é poderoso. Quem é poderoso também é você que está nos assistindo agora, que deveria deixar seu like, nós estamos aqui em busca do recorde de likes no mês de fevereiro, já, né? Pra começar bem, pra começar bem, se bem que não, a gente quer bater o recorde de likes de fevereiro ao longo do mês todo. Mas vamos tentar começar colocando a régua lá em cima, tá me entendendo? Seria muito importante, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, o Displash, porque nós estamos de segunda a sexta às 10 horas da manhã, tem live também às 13, tem live também às 18, sempre discutindo as questões mais importantes do BBB de número 24, e mande seu superchat já, já, nós vamos ler, nós vamos ficar aqui até às 13 horas lendo todos os superchats de vocês hoje, tá bom? Muito importante aqui outra questão, então teve essa história do Michel, aí mesmo o Lucas, Yasmin e Bin Laden sabendo o significado do termo, não comentaram com os demais da casa, daí depois comentaram, e aí nós temos inclusive, até assim, o Bin Laden, ele foi muito espertalhão, ele queria ferrar o Davi a todo custo, quando ele lança, no dia como ontem, que teve essa pauta da perna mole, sei lá o que, que é um negócio, que calabreso é pra xingar gordo, ele tentou revidar o lance de entrar na mente, ele queria que as pessoas fossem pra cima, e foi muito bem sucedido, o Bin Laden tem sido o grande articulador do BBB 24, tudo que acontece é por causa dele em algum nível, mas olha só, como ele sabe o que é calabreso, acharam um vídeo dele, põe na tela o vídeo aí, E aí, Moxaré, E aí, Cagatron, Ô, Calabreso, calma aí, Luiz Osonzo, como é que tá, ô, Valisco Popozudo, E aí, ô, Crefiso, Leiro Pereiro, tamo junto, Inveito Sangalô, Tic foi?